Se você quer aprender Excel de verdade, do básico, então não pule esse vídeo e vá até o final que você vai aprender 10 dicas básicas para quem não sabe nada de Excel. Fica aí que depois a vinheta eu vou te mostrar em detalhes 10 dicas muito interessantes. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Aqui quem fala é Clédio Nascimento, do canal Ninja do Excel e também do blog ninjadoexcel.com.br. Se você quer aprender Excel, então se inscreva nesse canal, toque no sininho de notificações para ser notificado sempre que nós lançarmos uma aula nova. Curta essa aula e compartilhe. Aqui nós compartilhamos conhecimentos sobre Excel, Power BI, planilhas Google, Word PowerPoint, além de outras ferramentas do Office. Fica ligado que durante esse vídeo eu vou estar soltando uma palavra-chave e quem digitar primeiro nos comentários essa palavra-chave vai ganhar um curso de Excel completo. Então se você quer realmente aprender Excel, além de ver esse vídeo, você pode ganhar um curso completo. Lembrando que só vale o primeiro comentário da palavra-chave. Tem que estar exatamente como eu falar, não vale o comentário editado. Fechado? Então vamos lá pessoal. Aprender 10 dicas para quem não sabe nada, tá? Para quem não sabe nada. Mas se você sabe, eu recomendo que você também continue na aula, pois sempre tem uma dica nova para a gente aprender. Então vamos lá. Aprender 10 dicas para quem não sabe nada de Excel. A primeira dica é sobre o auto-preenchimento. Eu sei que essa dica é famosa, mas para quem não sabe nada é uma mão na roda. Eu vou dar aqui 3 exemplos de como você pode aplicar o auto-preenchimento. Por exemplo, eu vou colocar mês de janeiro. Então eu coloco aqui, janeiro. Tá vendo aqui no cantinho, tem um localzinho quebrado? Você coloca o curso em cima, ele vai ficar essa cruzinha preta. Agora é só você clicar aqui e arrastar até embaixo. Você vê que o nome vai aparecendo até dezembro. Eu comecei em janeiro, mas você poderia começar de qualquer mês que você quisesse. A mesma coisa vale por dias da semana. Por exemplo, se eu colocar aqui, olha, terça-feira. E arrastar aqui até embaixo, olha, ele vai completando para a gente. Aí você ganha algum tempo. Agora eu vou fazer uma multiplicação. Bem simples, eu vou multiplicar. Coloco o sinal de igual. Clico no valor que eu quero multiplicar, que é a quantidade, vezes o valor do produto. Então 3 vezes 2, 6. Eu sei que esse mesmo cálculo vai valer para as demais linhas. Então em vez de ficar fazendo um a um, como eu poderia estar fazendo aqui, eu posso fazer o primeiro, como eu fiz. No caso eu fiz dois. Clicar aqui no cantinho, aparecer a cruzinha preta e arrastar até o final. E pronto, eu já apliquei o cálculo para todos. Então essa é a primeira dica que nós temos. A segunda dica, muito importante, é o preenchimento automático. Este recurso está disponível a partir da versão 2013 do Excel. Então se a sua versão é anterior, nós indicamos fortemente que você faça uma atualização para pegar recursos muito mais interessantes e novos. Então qual que é a ideia aqui? O preenchimento relâmpago pode ser usado tanto para extrair como para juntar nomes. Veja bem, eu tenho uma série de nomes aqui. Eu tenho mais de 200 nomes. Eu quero buscar só o primeiro nome. Então o que é que eu faço? Clico aqui do lado e coloco Arthur, que é o primeiro nome aqui. Quando eu colocar o segundo nome, Lívia, veja o que vai acontecer. Coloquei o L e ele já entendeu. É exatamente isso que eu quero. Se for exatamente isso, somente pressione a tecla Enter e pronto. Ele já vai trazer para a gente. Se porventura ele não trouxer, se acontecer isso, você vai arrastar até o final. Você vê que é bastante coisa. Imagina, tem que fazer isso tudo na mão. Aí no final você vai clicar aqui e vai aparecer a opção preenchimento relâmpago. Pronto, tá bom? Então no primeiro momento ele deve aparecer. Se não aparecer, você faz isso. Então você percebeu como que nós fizemos para separar, né? No caso, separar o nome do sobrenome. Agora nós queremos juntar. É exatamente o mesmo processo. Arthur Carvalho. Quando eu começar a digitar o segundo, ele já entende e faz o preenchimento, tá? Faça teste aí no seu computador, tá? No seu Excel, de alguns outros exemplos. E você vai ver que o preenchimento relâmpago é realmente um recurso muito bom. E que nos poupa bastante tempo. Funções, pessoal. A gente tem várias funções que nós podemos trabalhar no Excel. Mas eu quero mostrar para quem está começando aqui no Excel a função soma. Eu tenho vários valores aqui e eu preciso somar. Então como que eu faço? Eu clico no local que eu quero o resultado. Digito o sinal de igual. E coloco o nome. Soma, que é o nome da função. Aí você observa que ele já fica aqui azulzinho com o nome. Eu tenho três possibilidades para abrir essa função. Eu posso pressionar a tecla Tab. Ele já vai ficar com o nome completo e o parênteses. Eu posso dar dois cliques em cima desse nome soma. Acontece a mesma coisa. Ou eu posso digitar e abrir o parênteses manualmente. Das três maneiras funciona perfeitamente. Então depois que você abrir. Ele pede aqui os números. Você clica no primeiro. Arrasta até o final. E fecha o parênteses. Agora é só pressionar a tecla Enter. E pronto. Você tem o resultado. Isso é interessante porque se você trocar os valores aqui. Automaticamente ele refaz o cálculo. Lembrando que aqui a gente tem valores aleatórios. Não são valores reais. Então é dessa maneira que você aplica uma função. Uma função simples como a soma. Mas a gente poderia fazer o que? Eu vou complementar um pouco mais aqui. A gente poderia pegar a média. O maior valor. E o menor valor. Como que a gente poderia fazer isso? É bem simples. Deixa eu apagar isso aqui. Eu posso usar igual média. Colocar o nome tem acento na letra E. Abre a função. E seleciona as informações. Fecha o parênteses e pressiona Enter. Ele traz a média. Qual que é o maior valor? Igual. Máximo. Abro a função. Seleciono todos os valores. Fecha parênteses. E automaticamente o Excel traz para mim somente o maior valor. Igual. Mínimo. Seleciono tudo. Depois que eu abrir a função. Fecha parênteses. Pressiona Enter. O menor valor. Isso tudo pessoal. É dinâmico. Então se você modificar os valores. Aqui na sua base de dados. Automaticamente eles também serão modificados. Legal? Então essa foi mais uma dica para quem está começando. Todas as funções. A gente tem aulas detalhadas delas aqui no canal. Então eu estou passando de uma maneira um pouco mais rápida. Para o vídeo não ficar muito longo. Mas se você quer ver em detalhes. Procura aulas sobre isso aqui no canal. Que você vai ter. Beleza? Vamos continuar. A nossa quarta dica. Para quem não sabe nada de Excel. É validação de dados. O que acontece? Eu vou fazer um cadastro. Um simples cadastro. Eu tenho o nome da pessoa. E eu tenho o sexo. Pode ser masculino ou feminino. À medida que eu vou fazendo o cadastro. Então eu posso colocar aqui. Só o F ou só o M. Dependendo da situação da pessoa. Ou eu posso criar uma validação de dados. Assim eu evito que uma pessoa. Por acidente. Coloque o O. Quando for digitar o P. Ou quando for digitar o F. Coloque o D. Que está próximo aqui no teclado. Então como é que eu posso fazer? Eu tenho duas maneiras. Pelo menos para alimentar. A minha validação de dados aqui no Excel. Eu vou te mostrar de maneira simples. Eu clico na célula que eu desejo. Venho até a guia dados. Aqui eu tenho uma opção chamada. Validação de dados. Ao clicar sobre essa opção. Ele vai aparecer isso aqui para a gente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher a opção lista. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar o M. Ponto e vírgula o F. Então as duas opções que eu coloquei aqui. Elas irão aparecer para a gente. Eu vou dar o OK. Ele vai aparecer essa caixinha. E aqui vai aparecer as duas opções. Nesse caso Beatriz Montenegro F. Eu vou fazer aqui também. Então o que acontece? Clico nessa célula. Venho aqui em validação de dados. Pego validação de dados. Aqui eu vou escolher a opção lista. Mas em vez de digitar as informações aqui dentro. Eu vou selecionar. Eu vou clicar aqui nessa setinha. Eu vou selecionar as opções. Novamente na setinha. E OK. E aí ele aparece para mim. Essas opções. Então o que acontece? Quando são poucas as opções. Ou como meses do ano. Sexo. Enfim. Eu gosto de digitar as informações aqui dentro. Quando eu tenho mais informações. Outras informações diferentes. Eu gosto de ter um local. Onde eu coloco essas informações. Das duas maneiras que você fizer. Está valendo. Tá bom? Então essa é mais uma super dica. Para quem não sabe exatamente nada de Excel. Validação de dados. Vamos para mais uma dica pessoal. A nossa próxima dica são as análises rápidas. Tá? As análises rápidas são fenomenais. O que é que você vai fazer? Você tem uma pequena base de dados. Você seleciona tudo aqui. E olha que botãozinho interessante aqui. Análise rápida. Então se você clicar nessa análise rápida. Veja que ele vai te mostrar. Formatação. E eu vou só passar o cursor do mouse. Aqui sobre essas opções. E você vai ver o que vai acontecer. Olha. Eu posso aplicar uma formatação condicional. Tá? Tem vários tipos de formatações condicionais. Que eu posso aplicar. Gráficos. Tá? Posso fazer diretamente um gráfico por aqui. Ver os totais. Se eu quero a soma. E aparece ali mais uma célula. Preenchida ali embaixo. A média. Contagem. Tá? Enfim. É bem legal. Transformar em tabela. Posso ver mini gráficos. Aqui só tem uma opção. Mas eu criaria aqui uma opção de mini gráficos. Enfim. É bem legal. Eu vou criar gráficos. Então. O que é que eu faço? Seleciono tudo. Ele vai aparecer aqui no cantinho. Clico nessa opção. E aqui em gráficos. Eu vou escolher o tipo de gráfico que eu desejo. Nesse caso. Eu vou escolher aqui o gráfico de colunas. E pronto. Já inseriu o gráfico. Para a gente. A partir das análises rápidas. Essa foi mais uma dica. Essa foi a nossa quinta dica. Sobre. Dez dicas. Para quem não sabe nada de Excel. Vamos lá. A nossa sexta dica. É uma dica de informação. Que pode facilitar o seu trabalho. Quando você precisa ver um dado de maneira bem rápida. Se você selecionar esses dados aqui. Você pode observar na nossa barra de status. Que ele aparece uma série de informações. Como por exemplo. A média. A contagem. O valor mínimo. O valor máximo. E a soma. Então. Se você precisa dessa informação de maneira rápida. E não quer fazer nenhum cálculo. Observe que essas informações. Você já pode ter. Se não estiver aparecendo para você. Todas as opções. Você só precisa clicar. Com o botão direito. E aqui você pode marcar. As opções que você deseja ver. No meu caso. Já marquei quase todas. Só deixei essa aqui de fora. Que não me interessa. Mas se no seu. Não estiver aparecendo alguma. É só você fazer isso. Você pode desmarcar. A média. Ou marcar. Novamente. Beleza. Então análises rápidas. Essa foi a nossa sexta dica. A nossa sétima dica. É sobre o pincel de formatação. O que que acontece? O que que é o pincel de formatação? Observe que nós temos duas bases de dados. A do primeiro semestre. Está toda configurada. O cabeçalho direitinho. Os meses. A gente tem um borda aqui. O tipo de dado. Dos valores. Está como um contábil. Você pode ver aqui. E nada acontece aqui. O que que eu posso fazer? Eu vou ficar formatando. Isso aqui. De pedaço por pedaço. Até chegar ao final. Não. Eu posso fazer o seguinte. Seleciono tudo isso aqui. Seleciono tudo isso. Clico no pincel de formatação. Esse pincel aqui. E clico aqui. Em mês. O que que acontece? Ele vai selecionar. Essa outra base de dados. E olha que legal. Você já conseguiu fazer. Conseguiu aplicar. A formatação condicional. Para toda a sua base. Em poucos segundos. Em vez de ficar fazendo isso manualmente. Está legal? Isso é muito interessante. E não vale somente para o Excel. Mas você pode utilizar. No Word. Ou no PowerPoint. Por exemplo. E antes de nós continuarmos com nossas dicas. Quem digitar nos comentários. Primeiro. Curso completo. Ninja do Excel. Vai ganhar um curso de Excel. Completo. Então digite aí. Curso completo. Ninja do Excel. Lembrando que. Somente o primeiro comentário. E não vale comentário editado. Beleza pessoal? Vamos lá. Vamos para mais uma dica. Uma dica muito importante. Que eu tenho para mostrar para vocês. Que é a formatação condicional. Essa dica é muito conhecida. Mas se você está começando agora. No Excel. Você vai gostar bastante. Nós já vimos um pouco sobre isso. Aqui. Nas análises rápidas. Mas a gente vai ver com um pouco mais. De detalhes. Agora. A formatação condicional. É você destacar uma célula. De acordo. Com alguma. Algum critério. Por exemplo. Eu vou colocar. Na cor verde. Somente os valores. Que foram superiores. A 60 mil. Então. Será que eu não preciso ficar fazendo isso. De um por um. Até porque eu posso ter. Milhares de linhas. E não somente. Cinco. Como é o caso. Eu vou selecionar todas. Venho aqui. Em formatação condicional. E aqui. Eu tenho várias. Possibilidades. Como você pode ver. Nós vamos passar rapidamente. Sobre cada uma delas. Então. No caso. Eu falei. Que eu quero formatar o que? Tudo que for. Acima de 60 mil. Então. Eu venho aqui. Em regras de realça de células. É maior do que. Então. Ele aparece esse local. Onde eu devo digitar um valor. E vejo aqui. Formata células. Que são maiores do que. Do que quanto? 60 mil. Então. Eu vou colocar. 60 mil. Não preciso colocar ponto nada. E a cor. Ele está colocando a cor vermelha. Que é o padrão. Mas eu posso vir aqui. E trocar. No caso. Eu quero a cor verde. Então. Do ok. Beleza? Então. Todos os valores que forem acima de 60 mil. Vão ganhar a formatação. Vejamos esse aqui. Que é 59 mil. Se eu vier aqui. E colocar para 60 mil. E um pouquinho. Ele atinge. Aquele critério. E ganha a formatação. Beleza? Perceba que. Eu escolhi a opção. É maior do que. Mas você tem. É menor do que. Está entre. É igual. É igual a. Texto que contém. Barra que ocorre. Uma data que ocorre. Valores duplicados. Tudo só nessa opção. Aqui você tem. Outras opções. Super interessantes também. Que a gente não vai passar. Nesse vídeo. E agora a gente vai tratar. Da formatação condicional. Com barra de dados. Então se você observar. A primeira coisa que eu fiz. Foi selecionar. As informações. Do mês de janeiro. Melhor. Aqui está tudo janeiro. Né pessoal. Colocar aqui. Fevereiro. Opa. Fevereiro. E agora. Eu vou arrastar um pouco. Para cá. E pronto. Então aqui. Selecionei as informações. Do mês de fevereiro. Vim. Formatação condicional. Barra de dados. Aqui. Eu vou poder escolher. Qualquer um deles. Tá pessoal. A única diferença. Realmente. É com relação a cor. Eu vou escolher esse verde. Já que ele já está verde. Vou seguir o padrão. O que que acontece. Ele preenche. Completamente. A célula maior. Daquelas que eu selecionei. E as demais. Ele vai preenchendo. De maneira. Proporcional. Tá bom. Então. O que que eu posso fazer. Também. Com esse tipo de formatação. Eu vou selecionar novamente. Vim aqui. Formatação condicional. E eu vou gerenciar regras. Aqui. Eu vou. Só tem uma regra. Né. Selecionada. Eu vou editar. E eu vou marcar essa opção. Mostrar somente barras. Marquei. Ok. Veja o que vai acontecer. Quando eu aplicar. E depois. Der ok. Ele vai mostrar somente os valores. Ou melhor. Ele vai mostrar somente as barras. E não mostra os valores. Eles continuam aqui. Se eu der dois cliques. Eu posso ver. Tá bom. Os valores. Eu posso modificar. Inclusive. Esse aqui tá. 10 mil. Se eu colocar 20 mil. Ele vai crescer um pouquinho mais. Tá bom. Eu vou desfazer. Vou apertar CTRL Z. E vou deixar com os valores. Realmente. No mês de março. Nós vamos aplicar. Uma formatação condicional. Baseado. No conjunto de ícones. E aqui. Você tem vários ícones. Tá bom. Aí você. Consegue observar. Que ele trata pra gente. De maneira bem interessante. Os melhores meses. Na cor verde. Os piores. Na cor vermelha. E o mês. Que foi mais ou menos. Tá ali no meio. Na cor. Amarela. Então você tem várias opções. Que você pode. Colocar. Eu vou escolher essa opção. Aqui. Tá bom. Eu vou apertar. OK. Dei um clique. Veja aqui. Veja que se eu mudar os valores. Automaticamente. Ele vai se enquadrando. Tá. Tá. Aumentei o valor. Ficou laranja. Se eu aumentar um pouquinho mais. Ele fica verde. Então tá bem legal. Formatação condicional. Por último. Mas não menos importante. Vamos aplicar. Formatação condicional. Escala de cor. Que que acontece. Ele preenche. Todas as cores. Peléu. Todas as células. Com cores. Nesse caso aqui. A cor verde. É a melhor opção. E quanto mais vermelho. Mais ruim aquele mês. Mas você pode variar as cores. De acordo com o que você desejar. Eu vou escolher realmente. Essa primeira. Então o que que acontece. Quanto pior for o mês. Quanto menor for o valor. Ele vai colocar na cor. No mais vermelho possível. E quanto melhor for o mês. Ele vai colocar. Aqui na cor verde. Se eu mudar por exemplo. Esse valor aqui. Pra 126 mil. Ele vai deixar. Esse aqui. Completamente verde. E aí você vê. Que ele vai trabalhando nos outros. Proporcional de acordo com. Com as possibilidades de cores. Nesse caso. Eu vou colocar esse aqui. Como 60 mil. E aí você vê. Que ele faz. Aqui. Esse aqui ficou um pouquinho mais. Verdinho. Se eu diminuir um pouquinho mais. Você vai ver que. O de baixo. Vai ficar um pouquinho mais verde também. E a medida que eu vou. Fazendo isso. Eu vou ouvindo. As possibilidades. Tá legal. Então veja aí. É bem legal. As formatações. Condicionais. No Excel. Então vamos seguindo pessoal. A nossa. Nona. Dica. É sobre filtros. E classificação. Então como que acontece. Você vê que eu tenho. Alguns cabeçalhos aqui. É um cabeçalho. Eu venho aqui em dados. E eu tenho essa opção. De filtro. Quando eu clico nessa opção. Ele aparece. Essas listas aqui. Para mim. Essa lista suspensa. Né. Onde eu posso clicar. E ver algumas opções. Eu posso fazer alguns filtros. O que que é um filtro? Nesse caso. Eu quero ver. Somente. Aqui. Os clientes. Que possuem conteúdo no Bradesco. Então vou clicar aqui. Eu vou tirar a seleção de tudo. E vou marcar somente o Bradesco. Tô ok. Ele filtra. Eu não vejo mais os outros. Eles foram apagados? Não. Se você ver. Aqui tem um filtro. E a gente consegue ver pelas coisas. Azuis. Aqui da linha. E também. Por esse desenho aqui. Que tá um pouquinho diferente. Então eu consigo fazer o filtro. Não só de um. Eu posso marcar. Bradesco. Itaú. Ele vai mostrar pra mim. O que é Bradesco. O que é Itaú. Eu posso ver. Além de um filtro. Em uma coluna. Deixa eu colocar só Itaú. Aqui agora. Então eu tô vendo. Só o pessoal que é Itaú. Eu posso ver o que é que o pessoal que é Itaú. E que pagou no boleto. Por exemplo. Então eu dou ok. Tá bom. Então aqui pra mim. Ele filtrou. Duas vezes. E eu ainda posso ver. Só o pessoal que ainda não pagou. Tá. Que tá levando no boleto. Do banco Itaú. E que não pagou. Então eu coloco a opção. Não. Marcada. E pressionou aqui. Então isso é um filtro. Eu posso limpar o filtro? Posso. Posso ver aqui. Em dados. Limpar filtro. E ele vai mostrar. Toda a minha base. Agora o que é que eu vou fazer. Eu vou classificar. Essa minha. Meus clientes. Por ordem alfabética. Tá. Você tá vendo aqui. Que tá tudo desordenado. Eu posso clicar. Aqui nesse local. E classificar. De A a Z. Então veja bem. Quando eu pressionar aqui. Ele classificou. De A a Z. Vamos ver no final. A letra Y. Tá lá no final. Então deu certo. A nossa classificação. E antes de nós passarmos. Para a nossa. Próxima. Das 10 dicas básicas. Para quem não sabe nada de Excel. Se você quer aprender. Excel de verdade. De uma maneira bem didática. Passo a passo. Porque aqui no vídeo. A gente corre um pouquinho. Para não ficar um vídeo muito longo. Mas se você quer aprender. De maneira bem legal. Passo a passo. Não deixe de clicar. No link. Tá aqui na descrição desse vídeo. E você vai fazer um curso de Excel. Completo. Com a gente. Com aulas totalmente detalhadas. Realmente é um curso bem bacana. Temos suporte aos alunos. Um fórum exclusivo. Só para os alunos. Enfim pessoal. É um curso bem legal. Vale a pena você conferir. Então se você gostou dessas dicas aqui. Você vai gostar muito mais do curso. Antes de nós irmos. Para a nossa última dica. Vale a pena essa dica. O Excel. É uma ferramenta que faz diferença no mercado de trabalho. E vale a pena você. Aprender isso com uma eficácia. Que nós fazemos no curso. E a nossa décima dica. Ela ficou por último. Mas ela não é menos importante. É trabalhar com a opção de colagem no Excel. Nós temos. Não como nos outros programas. Que você simplesmente copia e cola. Aqui no Excel você tem várias opções. Por exemplo. Eu vou pegar aqui. E vou calcular o lucro. Como é que eu faço? Igual o faturamento. Menos as despesas. Então eu tenho o lucro aqui. Eu vou usar o auto preenchimento. Que a gente já aprendeu nesse vídeo. E pronto. Tem os resultados. Eu vou copiar tudo isso. E aí. Só para você entender um pouquinho. Eu tenho várias opções de colagem. Se eu clicar nesse botãozinho. Aparecem várias opções. Aqui para mim. E aí você precisa definir. A melhor possibilidade para a sua situação. Vamos lá então. O que é que acontece? Eu quero mostrar. Os meses e o faturamento. Não mais de maneira vertical. Mas de maneira horizontal. Então eu na verdade. Quero colocar tudo. Então eu copio. Vou clicar aqui embaixo. Onde eu quero ver o resultado. E eu vou colar. Utilizando a opção de transpor. Aí o que acontece? Ele já vai colocar tudo para mim. Deixa eu só aumentar aqui. A largura. Das colunas. Então você vê que ele mostra tudo para a gente. De maneira. Agora. A horizontal. Então essa é a primeira opção de colagem que você tem. A próxima colagem que nós temos. É o seguinte pessoal. Vamos lá. Imagine então. Que eu copio tudo isso. E eu vou colar aqui do lado. Então eu venho aqui. E faço uma colagem normal. Só utilizando aqui. A opção aqui de cima mesmo. Tá. Cliquei e colei. Beleza. Isso é muito interessante. Tá. Imagine que eu estou levando para outro programa. E tal. Só que eu resolvi apagar. Os valores do faturamento. O que aconteceu aqui. Com o lucro. Nós refazemos o cálculo. E se eu apagar as despesas. Ele zera tudo. Vamos supor que eu não quero que isso aconteça. Eu quero copiar e colar. Mas eu não quero que independente de se eu apagar um ou outro. Nada aconteça. Então deixa eu desfazer isso aqui. Eu vou copiar. E clicar aqui do lado. Eu vou colar. Como valores. Colei como valores. É como se eu tivesse digitado tudo aqui. Agora eu vou usar o pincel de formatação. Para fazer uma formatação rápida aqui. Eu vou clicar. Selecionar tudo. Peguei aqui o pincel. E coloquei. O pincel foi só para manter a mesma formatação. Mas ele não influencia em nada aqui não. Então se você observar. Aqui eu não tenho mais fórmulas. Se eu clicar aqui no lucro. Eu vejo aqui na barra de fórmulas. O valor. Como se eu tivesse digitado. Diferente daqui. Que eu tenho realmente a fórmula. Então colar como valores. É como se realmente você tivesse digitado. Tá legal? Outra opção bastante legal de colagem que a gente tem. É quando eu copio. Se você observa. Eu vou colar aqui do lado. Eu vou colar normal também. Vou clicar aqui em cima só. E aí você vê. Que ele coloca essas hashtags. O que significa isso? Que a largura da coluna. Tá muito pequena para a quantidade de informações. Então eu vou selecionar tudo aqui. E vou dar dois cliques. Aqui entre uma linha e a outra. Então beleza. Observe. Que eu obtive o meu resultado. Tranquilo. Mas eu posso ganhar um pouquinho mais de tempo. Eu vou desfazer isso aqui. Vou copiar. E na hora de colar. Eu vou usar essa opção aqui. Manter largura da coluna original. E aí eu nem preciso. Largar a coluna. Porque ele já traz para mim. Dessa maneira. Tá bom? De maneira bem legal. Essas foram algumas das dicas. Mas se você observar. Nós temos outras possibilidades. De fazer colagem. Eu mostrei somente algumas. Tá legal? No curso você vê com mais detalhes. Essas opções. Tá bom? Então pessoal. Essas foram as 10 dicas. Para quem não sabe nada de Excel. Se você gostou. Deixe seu comentário aqui para a gente. É importante demais. O seu feedback. Espero que você tenha gostado. Espero que isso seja um início. De uma grande jornada. No Excel. Enfim. Se você chegou até aqui. Digite nos comentários. Eu termino o que faço. Para que nós possamos. E parabenizar. Um abraço. E até a próxima aula. Tchau.